Sou na outra, quando estou com a outra Eu penso nela, ela não sabe na outra E nem a outra sabe nela E assim vou levando a vida Com as loiras e com as morenas E assim vou levando a vida Com a outra, só faz o olhinho na cama pra ficar bonito, vai! Ela diz que me ama E a outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me ama também E eu gosto das duas Mas na verdade não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade não sou de ninguém Se acorda, se acorda, viu? Tira essa paixão da goleira